Agora gente, o assunto é um pouco triste e muito sério, já chega 18, o número de mortes por dengue confirmadas no Piauí. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado e o relatório também demonstra que este ano no Estado já são quase 12 mil casos prováveis da doença. O Emanuel Pereira tem mais detalhes. As vítimas são uma mulher de 53 anos, natural da cidade de Jerumenha e uma idosa de 86 anos de Esperantina. O infectologista Nairo Ferreira avaliou a situação da dengue no Estado e destacou que a prevenção é a medida mais eficaz. É um cenário assustador, um cenário que deixa a gente extremamente triste, porque a cada ano se fala sobre as medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito transmissor da doença e todo ano a gente vê o número de casos de dengue aumentando assustadoramente. Infelizmente, temos os quatro vírus circulando no Brasil como um todo nessa nova onda de dengue e vírus que vieram com mutações genéticas, ocasionando doença mais grave, levando mais facilmente ao óbito, um processo inflamatório e imunológico extremamente importante com o número de casos graves de dengue bem maior. Existem alguns grupos de pessoas mais propensos a desenvolver a doença grave que vai ao óbito, são as crianças e os idosos. Fora esse grupo, pacientes com comorbidades descompensadas, diabetes, imunossupressão, obesidade ou pessoas que já tiveram dengue mais de uma vez são propensos a desenvolver a forma grave da doença. Ao todo, o Piauí registra 18 óbitos e quase 12 mil casos prováveis de dengue. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10. Infelizmente, a gente está atualizando, né? Já a gente vinha contando, um a um mostrando. E além desses 18 casos já confirmados, há outros 5 em investigação. Número, há muito tempo passou o que foi registrado em todo o ano passado. Aliás, nesse mesmo período do ano passado, aí a gente tem aquelas cidades, Bom Jesus, né? Com 7 casos, Teresina, 3 mortes por dengue. E os cuidados são esses que o nosso entrevistado falou. E quando procurar também o médico, o hospital, pessoas que têm comorbidade, já tiveram dengue. E aí a dengue pode complicar e realmente o quadro chegar a esse quadro mais grave, inclusive podendo levar à morte. Atenção, todo cuidado é pouco. E os cuidados, você já sabe, nada de água parada. E também faz aquela revisão aí com seus vizinhos no seu bairro, no seu condomínio. Vale muito a pena todo mundo se precaver.